Hoje é um dia muito especial aqui na loja Miriam Souza Plus Size. É um dia de lançamento, um dia de promoção, um dia de encontros e muitos flashes. Vem comigo! Bom, hoje a visita é aqui na Miriam Souza Plus Size, que aconteceu um evento completamente diferente, muitos flashes, né Clóvis? Eu estou aqui com o Clóvis Neto, o Clóvis Pai e a Miriam, que comandam aqui essa moda Plus Size que está arrebentando, né Clóvis? Exatamente. Esse evento foi o Glamour Day, onde a gente trouxe as mulheres reais para viver um dia de modelo. Até porque todo mundo pode ser modelo. Quer dizer, basta ganhar aquela força na frente da câmera, sorrir e já era, né? Pronto! Sorriu, seja você mesmo, está fechado. Até nós, né Miriam? Tuas fotos ficaram lindas, né? Ficou mesmo. Eu fiquei meio retraída de fazer, mas a gente merece. A gente que é mais fortinha merece ter um dia de glória. Então Clóvis, a loja fez esse evento hoje por vários motivos, né? Está chegando aí o Natal, nós já estamos em novembro, né? Sim. Então você tem uma promoção bacana para contar para a gente e contar também o que as pessoas podem achar aqui na loja, né? Sim, exatamente. O seu evento marca o início da promoção de Natal. A promoção de Natal é. A cada 200 reais em compras você concorre, ganha um cupom para concorrer a um final de semana no Celebration em Olímpia. Até porque toda plus, se ela se vê no espelho, ela tem que ir para todos os lugares e mostrar que ela é bonita. E é isso que a Miriam Souza prega. Com vestidos para Natal, Réveillon, como você já conhece. E começou agora e vai até que dia a campanha? É, a campanha começa no dia 6 de novembro e vai até o dia 15 de janeiro. E todas as pessoas que a cada 200 reais é um cupom para concorrer esse final de semana em Olímpia. Aí o sorteio você vai fazer ao vivo pelas redes aqui? Isso, ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram. Malu, embaixadora oficial da campanha de Natal da Miriam Souza. Até porque aqui a gente valoriza as mulheres reais e nada como a Malu para representar essa moda que a gente está trazendo. Oi Miriam, você tem vestidos lindos aqui, né? Para festas de fim de ano. Tem muita coisa, por exemplo, para formatura que eu acho importante falar. Porque a mulher maior, ela tem dificuldade de achar uma roupa, um vestido longo para uma formatura. Ou mesmo curto social, né? Nós temos. Temos longos, curtos. Temos vestidos brancos para o final do ano. Temos todas as peças que a pessoa precisa aqui para essas ocasiões. Quer dizer, agora vem chegando aí a época de formatura. As meninas cheinhas podem passar aqui que elas vão ficar felizes mesmo, né? Muito feliz, porque aqui ela tem os modelos que ela só vê em revista. Aqui nós temos. E que fica bonito, né? Isso é que é legal, né? Fica perfeito. Tem outras coisas maravilhosas que a gente tem dificuldade de achar. Eu falo isso porque eu sei. Eu sei que é sentir na pele, que é jeans. Sim. Quer dizer, a gente acha jeans careta, quadrado, sempre quadrado. Aqui eu vou te dizer, de quadrado, acho que nem os móveis da loja. Porque brasileiro tem curva. Como a gente já conversou no primeiro encontro, aqui a gente valoriza a curva. Então, nada melhor do que um verão desse, um shortinho daquele bem desfiadinho, bem sexy. Porque toda gordinha também é sexy. Então, aqui você acha. Aquele shortinho, aquela regatinha. Só vem. Vem que aqui o verão chegou e chegou bonito. Bom, além do jeans, tem as camisetas, tem lingerie, tem sapatos, tem também semi-joias. Tem joias, tem de tudo aqui, né, Miriam? Tem. E agora chegou bolsa também. Tem um pouquinho de cada coisa. Aqui a pessoa sai completa. Quer dizer, pode vir passar tarde aqui que tem roupa pra ver adoidada, né? Tem, tem sim. Pode vir passar a tarde, tem o cafezinho, tem um bom papo, pode vir. E o mais gostoso é que experimenta a roupa e ela entra. Exatamente. Isso que é bom. Aqui não tem coisa, não tem aquela história de, ah, não, a gente dá uma puxadinha aqui. Não, a roupa vai entrar e você vai ficar bem à vontade. Bom, então vamos convidar o pessoal pra vir conhecer a loja, né, Clóvis? Claro, claro. Toda Rio pretense. Venha visitar, então, a Miriam Souza, pro Sais. É a moda pra você, mulher real. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho